Pela Copa Sub-18, o Tubarãozinho foi a Santo Antônio da Platina para enfrentar a Sociedade Esportiva Platinense. Aí bola rolando para Platinense e Londrina. Açaí cobra o escanteio, a sobra para Bruno Correia fazer 1 a 0 para Platinense. Bruno Correia. De novo no replay a cobrança de escanteio de Açaí. E a sobra para Bruno Correia abrir o placar. Aí o Tubarãozinho vai para cima buscar o gol de empate. Quirino tenta a jogada, a bola vai para fora. Agora a jogada é pela esquerda. Depois do cruzamento, bate e rebate a defesa de Ronaldo. Aqui Anderson acerta a bomba de fora da área. A bola explode no travessão do goleiro Ronaldo. Belo lance de Anderson. Olha o Quirino em jogada individual. Aí o cruzamento para a área na sobra. Bastos toca para fora. E finalmente vai pintar o gol de empate do Londrina. Bastos na dividida com o goleiro. Deixando tudo igual 1 a 1. Em outro ângulo para você. A jogada de Quirino. E a chegada de Rafael Bastos. Para deixar tudo igual. Ao Londrina novamente. Com Bastos. Para a defesa de Ronaldo. Segundo tempo e vai pintar o gol da virada. Um belo gol. De Kaique. De novo. Kaique pegando na caída da bola. No canto. 2 a 1 Londrina. E outro golaço. Agora com o Quirino. Passando pelo goleiro. E tocando para o gol. Belo gol de Quirino. Para confirmar a vitória do Tubarãozinho. Para cima da Platinense. Quirino o artilheiro do Tubarãozinho. Bom público em Santo Antônio da Platina. Copa Sub-18. Londrina 3. Platinense 1. um. Top regen. w 0 0 0 0 Obrigado.